Seis horas, o que temos por aqui? Muita neve, espinhos congelados, porta da cozinha assim. Neve, 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 neve. O carro já passou por sair, o sal, o especial grosso, porque eu devia ter a neve, o negócio forte. E, previsão até 9 horas de neve, beleza? Vamos ver aqui, ela vai ficar. Sino super intenso. Enfim, primeira neve do ano. Um dos machos, Deus. Happy birthday. Happy birthday, não. Happy New Year. Happy New Year. Free! De lascar, tô com dois, porque eu não sei pra trabalhar, né? Sim, eu já fiz isso. Já sei que eu tô trabalhando agora. Tem uma corrida. Nossa, Deus, não tô precisando mais pra gente chorar. Sim, eu estou trabalhando agora. Aqui está essa manja Thank You! Y agora eu estou trabalhando agora durante no tempo. Isso бойce isso também. Um dos dias que eu não sei pra gente chorar. Arran, ele ensinando mais, sabe, a gente chorar. Vamos lá.